Há cinco anos, a melhor companheira do senhor Francisco de Assis, mais conhecido como Chiquinho, aqui da cidade de Mozambinho, o par de amuletas. Há cinco anos o senhor precisa dessa companheira aí? Preciso, sem ela eu não faço nada, não vou no banheiro, não sabe, não ganho, não tem jeito. E faz cinco anos que eu tô desse jeito, não ganhei, não sentava em cinco anos, você acredita nessa? O senhor tá há cinco anos sem trabalhar? Tem. Tá encostado ou não? Não tô ainda. Aposentou também não? Não, não consegui. E como é que o senhor tá vivendo, senhor Francisco? Olha, eu tenho meus amigos que me ajudam, né? Inclusive aqui nessa casa que eu tô de um amigo minha, me ajuda muito, senão eu já tinha morrido de fome. O que o senhor vai fazer com dois mil e quinhentos reais pra quem não tinha dinheiro assim de monte? Vou guardar ele porque se sair a cirurgia de mim tem que comprar remédio, remédio, o SUS não tem remédio, né? Claro, tem remédio com 400 reais uma caixinha de 15 comprimidos. Agora ganho o dinheiro e já ajuda bem, né? O senhor dizia também da importância de ajudar o Hospital Regional do Câncer, né? Ah, precisa, né? Porque lá é... Tive dois irmãos meus que morreram com isso, então ajudando um pouquinho já ajuda, né? Minimizar o negócio. Graças a Deus, mais um prêmio entregue, Muzambinho. Faça você também igual o senhor Francisco de Assis, que acabou de ser contemplado. Você pode ser o próximo ganhador. Agora eu estou em Lavras. O contemplado tá aqui do meu lado, Geraldo. Ele que é mais conhecido como? Dilgaz. O que você pensa em fazer? Ou se você precisa desse dinheiro hoje pra quê? Como é que é? Isso eu vou guardar, né? Pro final do ano, né? Chego na hora certa. Fala pra mim da sua rotina aqui de trabalho na cidade. Você trabalha bastante aí, né? A gente chegou, pegamos ali você trabalhando, é telefone tocando, é tudo bem agitado, né? Começo seis, sete horas da manhã até oito horas da manhã. Final de semana, sábado, domingo, feriado. Domingão, então, enquanto a gente tava sorteando você lá, você tava aí entregando o gás? Tava me entregando o gás. E como é que foi no dia que você comprou esse Super Minas Car? Tava no bar do Zé do Peixe ali, nós tava tomando uma lá. Aí ele chegou e falou, a sua cartela tá aqui. Pode comprar que você vai ganhar. É aqui o ótimo pneu e o pé quente é o Edson. Mais um prêmio, né, Edson? Oh, mais um prêmio, vigésimo primeiro prêmio aqui na loja, na ótimo pneu. Vem comprar o seu premiado que aqui é pé quente. E aproveita que vocês ajudam o hospital do câncer também. Pra cima e pra baixo, onde vê aqui, ó, essa caminhonete aqui do Geraldo, já sabe que tem gás chegando. Verdade. O que que é isso? Já tá tocando o telefone? Pera aí, gente. Só um minutinho. Pode atender, vai lá. Tenha. Agora se for possível, com a sua parte, me endereço. Tudo bem, tô indo lá. Então vai lá, então. Bom trabalho pra você, boas entregas, viu? Continue aí levando gás pra cidade inteira. E parabéns pelo seu prêmio, tá bom? Obrigado. Vai com Deus, Geraldo! Bom trabalho!